Jo-quem-pou, ganhei! Porque o papel cobre a pedra. Esse cara é demais, né? Praticamente um personagem de anime. Vamos logo pra luta, vai! O Itaker e todo o resto do mundo sabiam o que tinha que fazer, encurtar e colocar pra baixo, assim como o Djam Blakovich fez, certo? Na verdade, nem precisava o Blakovich vencer a Dessania no chão para expor o seu ponto fraco e mostrar para o mundo como se vence o campeão dos médios. Até porque se pressupõe que um grande lutador que iniciou sua carreira no kickboxing, quando ele vai para o MMA, ainda esteja com seu jogo no chão em desenvolvimento. Isso não é segredo pra ninguém desde o começo. Mas o problema é o seguinte, conseguir derrubar e manter a Dessania no chão, isso sempre foi um problema desde o início, e o único cara que conseguiu fazer esse trabalho 100% foi o próprio Blakovich, que ele pertence à categoria de cima, é maior, mais forte e mais pesado que os adversários do Dessania na categoria dos médios. Isso explica muita coisa. E a vantagem física nesta revanche entre Dessania e o Itaker era nítida. Parecia que o australiano era uma categoria de peso abaixo do campeão. Veja como o Dessania levanta com facilidade em todas as quedas, mesmo aquelas bem executadas, onde o Itaker caiu em melhor posição. Eu acredito que esse foi um motivo muito importante, a diferença de força. Um outro motivo, a técnica, o trabalho duro que o Dessania vem fazendo na academia para melhorar o seu wrestling e o seu chão. Porque em todas as levantadas, o Dessania, além de parecer mais forte, ele sabia do que estava fazendo. Em nenhum momento ele se colocou em situação de perigo, por conta de um movimento errado ou precipitado. Olha esse sprawl perfeito, que é um movimento de colocar o peso do quadril na cabeça do adversário, enquanto joga suas pernas para trás para quebrar a pegada. E essa outra aqui, com o Itaker totalmente nas costas, ele dominou muito bem o braço do australiano até que ele perdesse a posição. No meu ver, a defesa foi excelente. Claro que muita gente criticou que o Itaker perdeu essa posição, dizendo que se fosse o Charles ou o Damien, nessa posição já era. Ah, mas aí é covardia comparar essas duas lendas do jiu-jitsu adaptado para o MMA, mesmo sendo outros atletas faixa pretas também, como é o caso do Itaker. Resumindo, acredito que foi sim uma boa defesa do campeão, e não falta de técnica do Robert Itaker. O australiano veio para essa luta com os jebs calibrados. Jebs como uma flecha. E o arranque em direção ao adversário, desferindo a mão da frente, é incrivelmente rápido. Sem dúvidas, é o gatilho mais rápido do oeste. Dessa categoria para cima, não tem ninguém mais veloz nesse tipo de deslocamento do que o australiano. E esse naturalmente era o jogo planejado. Itaker visivelmente com uma envergadura menor, lutando com um adversário que tem como especialidade manter a longa distância. Ele realmente precisava entrar com muita velocidade e cobrir uma distância muito grande até chegar no raio de ação para atingir o campeão. E foi o que ele fez, desferiu vários flashes no Adesanya. Mas só o flash não era o bastante. Depois de conectar a mão da frente, precisa chegar o golpe mais forte com a mão de trás. Ele tinha duas opções, ou com um swing ou com um direto. Só que com um swing ou um cruzado, o golpe fica muito curto e não conecta. Além do perigo de ser recebido com o mesmo contra-golpe da primeira luta, que é o Adesanya inclinando a cabeça para trás e desferindo ao mesmo tempo cruzados de esquerda e de direita. Por isso que no intervalo do primeiro round, o treinador do Itaker falou não quero mais golpes cruzados, utilize somente golpes retos. E também não quero tentativas de queda sem trabalhar um golpe antes. Então já no segundo round, o Itaker presta mais atenção nisso e começa a passar menos perigo durante a luta. Desferindo primeiro os golpes retos com a mão da frente. Beleza, então essa foi a tática inicial. E essa passada para frente e os Jebs estavam no ponto, conectando muito. Mas a maneira de conseguir fazer isso é responder tudo quanto possível dos ataques do Adesanya. Sejam eles Jebs, diretos, chutes ou até mesmo as fintas. Por quê? Porque a única maneira de ter o Adesanya na distância era nos momentos onde ele próprio atacava. Isso demanda muito treino e muita coragem por parte do Itaker. E essa estratégia só não foi perfeita porque o Jeb conectava, mas faltava uma continuidade. Faltava continuar a sequência com a mão de trás ou uma queda, por exemplo. O mais difícil o Itaker fazia, conectar o primeiro golpe. Então o campeão se desequilibrava, abria brechas, mas mesmo assim ele conseguia recuar, mudar de direção ou esboçava um contra-golpe para impedir o avanço do Itaker. Agora vamos falar dos chutes na perna. Acredito que essa foi a tônica da luta. Porque o estilo da base que o Itaker utiliza para ser rápido na arrancada como um lutador de Karate o deixa muito vulnerável para receber chutes na coxa. Veja como ele toma muitos chutes sem conseguir defender. Mas principalmente porque o Adesanya é um artista em questão de fintas e variações de golpe. Depois de alguns chutes que entraram em cheio, o Itaker começou a se preocupar muito com esses golpes e aí as fintas e mudanças de altura começam a fazer ainda mais efeito. Veja esse. Finta o chute por fora. Dessa vez o Itaker direciona o joelho para o lado certo. Só que ele deixa o lado interno da coxa exposta. E o Adesanya aproveita com esse chute por dentro. Inclusive o knockdown no primeiro round foi construído através de boas fintas. O Itaker chutou por dentro. O Adesanya faz uma cara de quem quer descontar o mesmo golpe. Fintou o chute por dentro, mas estava longe. Se aproximou, fez o mesmo movimento. O Itaker levantou o joelho para bloquear, mas veio indireto. Agora um pouco sobre as quedas do Robert Itaker. O Adesanya sofreu um grande número de quedas. Eu não tenho os números aqui, mas acredito que foi uma das lutas que ele mais sofreu quedas dentro do UFC. E isso mostra a qualidade da execução e da estratégia traçada pelo desafiante. Algumas quedas a sorte ajudou, como esse chute desferido que enroscou nos ombros e o Itaker aproveitou para aplicar uma linda queda. A outra foi com esse pisão lateral que o Itaker errou, mas serviu perfeitamente como um grande passo à frente e foi de encontro ao quadril do campeão. Mas também teve outros momentos bem pensados, como essa queda aqui. Apesar de todos os esforços e qualidade nas quedas do Itaker, as defesas do campeão estão evoluindo, principalmente na grade. Está muito difícil de derrubá-lo. A melhor opção sempre é derrubar o Adesanya no meio do octógono, para poder trabalhar. Mas mesmo assim, ele dá um jeito de correr para a grade e fazer o trabalho lá. Foi uma baita luta. Os dois travaram uma batalha com muito respeito entre eles. O Robert Whitaker executou um excelente plano de jogo, proporcionou uma luta muito disputada entre os dois. Principalmente os rounds 2, 3 e 4 foram rounds muito parelhos, que poderiam ir para qualquer um dos dois. Mas ser campeão, com certeza, é um importante fator de desempate. Então a vitória foi justa para Israel Adesanya. E esperamos um terceiro combate entre os dois. Mas é isso aí, pessoal. Análise para a conta. Quem gostou, aperta o like. E até o próximo vídeo. Oss!